Coitada! Ai, é tão desconfortável usar sua tia, né? Ai, eu já acostumei. É que eu uso desde os 12 anos. Coitada! Querida, e esse papel gênico no peito? Você tá com inveja porque eu tenho mais peito que você, né, querida? Gente, então é por isso que acabou o papel gênico no banheiro feminino. Ai, mas você prefere absorvente com aba ou sem aba? Nossa, mil vezes sem aba. Que louco, mano, esse dia eu tava com uma cólica brava, você não tem noção, tava doendo demais, velho. Será que eu sou a única menina que não virei mocinha ainda? Se eu não falar nada, elas vão pensar que eu não menstruei. É, eu também. Então vamos lá, turma. Sim, um, mais um, mais um. Professora! Quanto vale o... Posso ir no banheiro? Depois você vai, Maria Eduarda, depois da explicação. Prova, porque eu tô mal. Sabe? Pode ir lá, Maria Eduarda.